A Palavra de Deus em Filipenses 4, a partir do verso 11, vai dizer o seguinte Não estou dizendo isso porque esteja necessitado Isso aqui é o apóstolo Paulo falando Pois aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer circunstância Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade Tudo posso naquele que me fortalece Você já ouviu esse texto, muito provavelmente, de uma outra forma Onde tem só esse último versículo ali na traseira do caminhão Tudo posso naquele que me fortalece E é um texto muito chique, esse isolado assim, né? Tipo assim, nossa, você vê pessoas que tatuam esse texto Na ideia de assim, Deus me fortalece para fazer tudo aquilo que eu desejar Tudo aquilo que eu quero Mas se você olhar o contexto por trás desse texto É justamente o apóstolo Paulo falando meio que o contrário disso Porque ele está falando assim, olha Eu sei o que é ter muito e eu sei o que é ter pouco Eu sei o que é comer bem e passar fome Mas eu posso passar por todas essas coisas por conta daquele que me fortalece Eu queria falar um pouquinho com você hoje sobre gratidão Você é uma pessoa grata pelo aquilo que você tem Por aquilo que você é, pelas pessoas ao seu redor O apóstolo Paulo vai ensinar um pouco para a gente aqui sobre gratidão E sobre ter consciência de que independente daquilo que está acontecendo Eu preciso ser grato por conta daquele que me fortalece para passar pelas situações Então, quando você estiver passando uma necessidade ou alguma dificuldade Pense que Jesus está te fortalecendo para passar por aquela fase, aquela dificuldade Mas eu conheço pessoas que até em dias bons conseguem achar um motivo para reclamar Eu já preguei sobre isso aqui na igreja Aquelas pessoas que chegam no ambiente já com aquela nuvem sobre a cabeça Aquela nuvem carregada Que sempre tem uma crítica sobre algo e nada nunca está bom o suficiente Será que não falta para nós essa gratitude, né? Aquela atitude de gratidão Deus, obrigado porque eu posso cultuar ao Senhor Obrigado porque eu vivo num país livre Onde eu posso ir no culto no sábado Eu posso ir no culto no domingo Eu posso ir nas programações Eu posso louvar o seu nome Só que às vezes as pessoas ficam preocupadas porque o culto teve algum probleminha ali Seja grato porque você pode cultuar, meu Deus do céu Seja grato porque você pode chegar na igreja Se ajoelhar ali no banco e dar glória a Deus por isso Seja grato porque no país onde você vive Você pode professar o nome de Jesus por todos os lugares Lógico que a gente tem aquelas perseguiçãozinhas Mas não tem problema Faz parte do cristianismo Mas Não só com relação à vida de igreja Mas ser grato por tudo aquilo que acontece na sua vida Seja num momento de abundância Seja num momento de escassez Nós precisamos aprender a glorificar o nome de Deus por aquilo Coisas simples do dia a dia Que às vezes nós não prestamos atenção Por exemplo, você ser grato porque mais um dia você acordou Ser grato a Deus porque mais um dia você tem um café da manhã Ser grato a Deus porque você pode almoçar Que seja um almoço que não é um banquete Mas você tem alguma coisa Pare e pense que sempre tem alguém que está numa situação pior que a sua É claro que pra nós A nossa situação sempre é mais difícil A minha dor é sempre a dor maior É maior do que a dor de quem está ao meu redor Porque quem está sentindo sou eu Mas se você se colocar num lugar de pessoas que estão passando Alguma dificuldade maior que a sua Você vai ter um pouco mais de facilidade de agradecer a Deus Por tudo aquilo que você está vivendo Por tudo aquilo que tem acontecido ao seu redor É óbvio que você não vai chegar num dia difícil Ou numa situação complicada E vai falar pra Deus Olha Deus, eu estou muito feliz por essa situação Não é assim que funciona a vida É óbvio que você não vai ficar mentindo pra Deus Porque Deus conhece seu coração Então quando tiver um dia difícil Uma situação complicada Fale pra Deus Olha Deus, eu estou triste por essa situação Mas eu sou grato Porque eu estou vivo para vivê-la Eu sou grato Porque eu posso respirar E viver esses momentos difíceis Esses momentos bons Eu sou grato pela vida Eu sou grato Porque o Senhor me salvou Você provavelmente conhece pessoas Que nunca estão satisfeitos com nada Às vezes está insatisfeito com a família Insatisfeito com o trabalho Insatisfeito com a igreja E eu não estou falando aqui Pra você viver acomodado Não é isso Você tem que estudar sim Pra ganhar mais Pra trabalhar num lugar melhor Isso é besta de Deus na sua vida Deus te deu fôlego Pra você poder estudar Correr atrás no trabalho E etc Eu não estou falando sobre você se acomodar Mas eu estou falando pra você ser grato Com aquilo que você já tem Que Deus já te deu Foi falado esses dias aqui Numa pregação Numa palestra à tarde Pra empreendedores Uma coisa que me chamou muita atenção Que foi Quem é que traz o cliente pro seu negócio? Quem que dá a luz? Quem que dá a energia? Quem que dá a água pra você? Quem criou essas coisas? Tudo aquilo que nós temos É por conta da graça de Deus É por conta da criação do Senhor Todas essas coisas Estão ao nosso redor Foram criadas Para que o ser humano pudesse desfrutar Isso já é graça de Deus Pra nossa vida Então Aprenda a viver feliz Com aquilo que você tem Com aquilo que você é Com as pessoas ao seu redor Com a sua igreja Quantas e quantas pessoas Eu não já conversei Que ficam insatisfeitas Só porque a sua igreja é pequena Por que você não glorifica a Deus? Porque tem uma igreja perto da sua casa Por que você não agradece a Deus? Porque você tem a oportunidade De ajudar uma igreja a crescer Vira um pouco essa chave Pensa um pouco Que o copo está meio cheio E não meio vazio Tenha essa mentalidade De alguém que tem gratitude Que Deus te abençoe E até o próximo Blessed Talks